No último final de semana, a mais tradicional festa da região do Gama aconteceu. E como sempre, o evento traz muita gente para participar. Este ano, o Festival dos Patos completou 15 anos. E como bom debutante, a festa recebeu muitas atrações. O 15º Festival dos Patos é uma alegria enorme estar aqui, nessa região maravilhosa, em minha gama, com pessoas maravilhosas, o clima maravilhoso, com esse vento, tudo de bom. Cervejinha gelada e o que mais? O pato, né? Para a gente comer. Estamos aqui. O evento começa no sábado, quando as aves são abatidas. E olha que foram muitas, pois o número de visitantes e as pessoas das localidades vizinhas que vêm, superam a cada ano. As cozinheiras e amigos que ajudam no preparo do pato, dão a receita para um sabor especial. Eu sou uma cozinheira dele desde quando ele começou a fazer essa festa. Eu sempre acompanhei ele. E agora hoje, 15 anos depois? Continuo acompanhando e quantos anos que Deus permitiu, eu continuo. Graças a Deus, mais um ano. Nós só temos a agradecer a Deus, em primeiro lugar, e segundo o público que vem acompanhando meu tio, todos esses anos. Nós só temos a agradecer, de coração, ao público dele, todo ano que vem. Não despreza ele. Este ano teve muita dificuldade, por causa do corona. A gente pensava que nem ia ter, mas Deus deu mais essa oportunidade. E vamos andando para frente, né? A tradição é mantida. E este ano, com mais uma novidade, o churrasco, para quem não come o pato. A carne bovina, com um tempero especial, faz grande sucesso. O 15º ano desse festejo, uma festa que a gente vem lutando para manter essa tradição, entendeu? É uma festa muito cara hoje, que a gente tem para fazer aqui na região de linha gama, entendeu? A gente tem uma dificuldade, porque depende muito, e muitas das vezes os apoios são pouco, mas com o esforço da gente, a gente vem mantendo essa tradição. O 15º, são 15 anos, não é fácil todo mundo manter uma tradição, como a gente vem mantendo essa tradição do Festival dos Patos. O Festival dos Patos traz muitas caravanas, e o espaço vai ficando pequeno para muita gente. todos em busca do tão famoso pato, que é aqui, ele é servido, cozido, no molho pardo. Uma delícia! Muitas aves abatidas, a gente está dentro de sexta-feira aqui, com todo o ano, este ano é o 15º ano, e está se completando. Graças a Deus, já dando tudo certo. As bacias cheias de patos se espalham pela cozinha improvisada. Os caldeirões fervem em um fogo intenso, para que o pato seja servido com o melhor sabor possível. Graças a Deus! Como é que a senhora está vendo esse momento de hoje? Estou me sentindo feliz. Está gostando? Estou gostando demais. Agora, se você não foi, então aproveite este momento, e se prepare para o próximo ano. O que tem mais, é claro, se Deus permitir. Aqui eu deixo esse gostinho de pato para você. Você não foi lá não, né? Não sabe o que você perdeu.